Alô você que deu play nesse vídeo, aqui é o Igor com o sol na cara e ao lado dessa paisagem aqui bonitinha, cheia dessa flor aí que eu não sei o nome E eu parei aqui agora pra fazer um vídeo pra vocês, pra falar sobre inspiração E que eu gostaria de deixar umas considerações assim, pra quem quiser ouvir A gente sempre ouve falar de pessoas que criam Pô, quando eu fiz isso eu tava inspirado Pô, não tô conseguindo fazer tal coisa, eu tô sem inspiração E eu queria propor uma reflexão sobre o papel que a inspiração exerce na criação É óbvio que como criativo eu quero estar sempre inspirado Quando eu sento pra escrever alguma coisa, ou é porque eu já estou inspirado, já tive uma ideia Ou é porque eu quero escrever alguma coisa e eu espero que a inspiração venha E realmente quando a inspiração vem é muito boa, as melhores coisas que a gente faz, a gente faz inspirado Quando a gente faz uma coisa muito boa, a gente costuma falar Pô, esse dia eu tava inspirado, nó, fulano tá inspirado E isso é verdade, né? Existem várias formas de se inspirar, algumas muito misteriosas A inspiração às vezes vem nos lugares e horários mais inesperados Muitas vezes a inspiração vem e a gente tá dentro do ônibus, dentro do banheiro, dormindo Quantas vezes eu não acordei à noite sonhando com uma música E eu tenho que escrever, porque se eu não levanto e vou lá e faço ela no violão ali rapidinho Eu esqueço e tá perdido, a inspiração veio e foi Então eu queria estabelecer como premissa que realmente a inspiração é uma coisa muito boa Pra quem cria E as formas de se inspirar que eu tava falando, né? Por exemplo, uma paisagem bonita, igual essa aqui Um dia, um lugar tranquilo, um dia bonito Outros trabalhos artísticos Seu estado de espírito, seu humor, tudo isso acaba te inspirando Mas muitas vezes a inspiração não vem E aí, o que a gente tem que fazer? Eu acho que esse acaba sendo o grande problema quando a gente fala em inspiração E eu percebo que muita gente acaba ficando refém dessa inspiração Uma coisa que era pra ser boa pra criação acaba sendo um empecilho Uma trava Eu já vi casos de pessoas que precisavam criar coisas E ficaram meses sem criar E todos os projetos que dependiam daquelas criações foram sendo atrasados, atrasados, atrasados Simplesmente porque a tal da inspiração não vinha Eu acredito em inspiração Só que eu acho que a inspiração não pode ser limitante A inspiração tem que ser algo que vem pra te ajudar Nem tudo o que é criado e nem tudo o que é bem criado Nem todas as músicas, sei lá, da Billboard Nem todos os trabalhos que ganharam o Grammy Nem todos os filmes que ganharam o Oscar Nem todos os poemas que tocam as pessoas Foram feitos em momentos de super inspiração Principalmente criadores profissionais Eles não podem ser reféns dessa inspiração Que vem uma vez a cada semana Uma vez a cada mês Te iluminar com uma ideia de outro mundo Muitas vezes a criação é um trabalho como qualquer outro Em que você senta e você tenta até você conseguir E muitas vezes o fato de você sentar e se concentrar naquilo Acaba te inspirando Muitas vezes você vai escrever um monte de coisa E vai achar tudo uma merda na hora Mas se você pegar aquilo pra ler daqui uma semana, um mês Você vai ver que não tava tão ruim assim Talvez a sua expectativa de fazer algo inspirado Ou algo genial Tenha bloqueado a sua criatividade A ponto de que você agora não veja nem Nem a beleza que o seu trabalho tem de verdade O meu ponto aqui é A inspiração não pode ser um fator limitante pra um criador E há formas de se atingir a inspiração De se chamar a inspiração quando ela ainda não veio te visitar Então, por exemplo, pra mim o que funciona? Eu já tive várias vezes em que eu sento com algum parceiro meu pra compor E um vai inspirando o outro Eu falo uma coisa, o outro responde dali E isso vai abrindo, parece que vai clareando um horizonte de caminhos possíveis Não é aquela inspiração que vem arrebentando tudo E te faz fazer uma obra de arte incrível Mas é uma forma de você ir pegando náculos de inspiração A partir do seu parceiro Uma outra coisa que funciona muito também comigo É quando eu tô experimentando timbres Então, às vezes eu baixei um pacote de instrumentos virtuais novos Ou às vezes eu comprei um pedal de guitarra novo Ou às vezes eu tô com uma guitarra e um amplificador novo Um teclado novo E começo a tocar coisas ali com timbres que eu não estava acostumado E isso me tira da minha zona de conforto E me faz criar algumas coisas que eu não criaria Se eu estivesse só tocando meu violãozinho ali Entende? Então isso também é uma forma de se inspirar Às vezes você tomar um café, um chá Tomar uma cerveja, um vinho São outras formas de te colocar em outro estado mental Pra que você possa se inspirar também Pra que você derrube algumas barreiras mentais que você tem Alguns bloqueios e aceite a sua criação como algo bom E a partir dali você consiga transformá-la em algo melhor Porque é o seguinte, gente Os criadores profissionais têm demandas Igual outros trabalhadores Então uma pessoa vira pra você e fala assim Cara, eu quero a trilha sonora desse filme aqui em 15 dias E a pessoa não pode depender da inspiração pra fazer isso Antigamente, quando os grandes artistas todos Dependiam das gravadoras Eles faziam contratos milionários ali Mas era assim, beleza, bicho Nesse prazo aí de 3 anos Você vai me entregar 10 discos E aí? A turma tem que esperar a inspiração chegar? E se não vier, ela tem que virar pra gravadora e falar Infelizmente não pude cumprir com a minha parte no contrato Porque a inspiração não veio Não, essas pessoas criam Mesmo sem estar inspiradas Criam fazendo experiências novas Laboratórios novos Indo pra lugares que não foram No sentido figurado, né? Indo a lugares, explorando coisas que ainda não foram exploradas Na criação E acabam conseguindo criar As coisas acontecem dessa forma também Então o meu ponto com esse vídeo central Que eu já tô chegando no final é Não deixe que a inspiração seja um fator limitante pra você que cria Cria sim mesmo Cria em dias que você não tá inspirado Você vai ver que é um exercício E que a criação vai cada vez menos dependendo de inspiração À medida que você vai criando mais E treinando mais criar E quando a inspiração vier Você vai perceber que Você está muito mais apto a usar ela De uma forma muito melhor agora Do que simplesmente quando você depende dela Pra fazer uma coisa que você quer criar Beleza? Então eu queria deixar aqui o meu beijo Inspirador pra vocês Me digam aí o que vocês acharam desse vídeo Se vocês concordam ou não comigo Queria dar a vocês um gostinho desse lugar Que eu tô aqui Vou mostrar pra vocês Olha só que coisa maravilhosa Super inspirador Então um grande abraço Se inscrevam aí no meu canal Curtam minha página no Instagram E escutem as músicas do disco O Caos Estão disponíveis em todas as plataformas digitais E um grande abraço a todos vocês